Salve Dona Figueira Sua gargalhada ecoa na madrugada A Dona Figueira não é cinza, dela é prata Consolou a lua, louvamos com fé A Dona Figueira está pro que der e vier Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Transforma espinha em rodas, se for esmerecedor Na barra da sua saia ninguém nunca encostou Na parede de fogo queima, é o aviso que ela dá Quem quer caminhos floridos com ela, não vai brincar Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Sua gargalhada ecoa na madrugada A Dona Figueira não é cinza, dela é prata Consolou a lua, louvamos com fé A Dona Figueira está pro que der e vier Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Transforma espinha em rodas, se for esmerecedor Na barra da sua saia, ninguém nunca encostou Na parede de fogo queima, é o aviso que ela dá Quem quer caminhos floridos com ela, não vai brincar Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Está pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Dá pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Dá pro que der e vier, está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira, ela não é Obrigada Beijo Beijo Tab Beijo Obrigado.